Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse modelo de anel de miçangas. É bem simples, é aquela técnica de entrelaçamento de quatro miçangas. Eu sei que já tem aqui no canal, mas eu vou procurar estar sempre atualizando os vídeos pra vocês, principalmente os que tiverem mais dúvidas, né? Então, eu vou fazer sempre uma atualização aqui pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e já convido vocês a se inscrever no canal pra não perder nenhum tutorial. Então, vamos aos materiais! Nós vamos usar miçangas número 9 barra 0. Eu tô usando nessas duas cores, amarelo e rosa. Vamos usar fio de nylon 020 e pode cortar mais ou menos uns 55 centímetros de fio. A gente inicia colocando quatro miçangas em uma das pontas e usamos a última miçanga pra entrelaçar. Você vai unir as duas pontas e levar até o final. Coloca uma miçanga em cada uma das pontas. E coloca uma miçanga pra entrelaçar. Novamente, eu coloco uma miçanga em cada uma das pontas e coloco uma miçanga pra entrelaçar. Novamente, coloco uma miçanga em cada uma das pontas e uma miçanga pra entrelaçar. E vai ficando assim. Essa é a famosa técnica de entrelaçamento simples, né? Que é o entrelaçamento com quatro miçangas. Usando essa técnica, dá pra fazer várias peças. Aí, é só usar a sua criatividade. Então, a gente vai fazer assim até dar o comprimento do dedo, aí, ou da pulseira, ou do colar. Que depende do que você for fazer. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui no comprimento desejado. Aí, pra fechar o anel, a gente coloca uma miçanga em cada uma das pontas. Levo até o final e vamos entrelaçar nessa miçanga da ponta aqui, ó, do outro lado. Ó, fechamos o anel. Agora, essa ponta eu passo nessa miçanga. E essa ponta eu passo nessa miçanga. Aqui eu puxo bem pra não ficar sobra, ó, de fio. Agora, eu vou começar colocando as miçangas amarelas. Eu coloco uma miçanga em cada uma das pontas. Levo até o final. Essa ponta eu passo na próxima miçanga aqui do lado. E essa ponta eu passo nessa miçanga daqui. Desta forma. Novamente, eu coloco uma miçanga amarela em cada uma das pontas. E levo até o final. Essa ponta eu passo na próxima miçanga. E essa ponta eu passo na próxima miçanga. Novamente, coloco uma miçanga amarela em cada uma das pontas. Levo até o final. Essa ponta daqui, passo nessa próxima miçanga aqui. E essa ponta, passo nessa próxima miçanga rosa daqui. Então, eu vou seguindo dessa forma, ó, até preencher todos esses espaços aqui, ó. Com miçangas amarelas. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra finalizar com vocês. Bom, pessoal, já contornei aqui toda a volta do anel, né? Falta só essa parte aqui que eu deixei pra finalizar com vocês. Então, a gente coloca uma miçanga amarela em cada uma das pontas. Levo até o final. Essa ponta aqui, eu passo nessa próxima miçanga rosa daqui. E essa ponta aqui, eu passo nessa próxima rosa daqui. Ó, nessa rosa aqui. Aí, esse daqui, eu vou subir nessa rosa aqui do meio, pra eles se encontrarem, pra eu conseguir dar um nozinho. Olha, pessoal, consegui subir aqui nessa rosa. Aí, os fios se encontraram aqui, ó. Então, a gente já pode dar aqueles dois nozinhos. Primeiro, o nozinho puxa bem, pra não ficar sobra de fio aqui, ó, em nenhum lugar. Agora, é só passar os fios que sobraram aqui por dentro das miçangas. Assim, você vai esconder, ele não vai ficar... ele vai ficar com o acabamento perfeito. E terminamos o nosso anel de miçangas. Então, gostaram? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu sei que já tem um outro tutorial por aqui, né? Mas, eu vou procurar sempre estar atualizando os vídeos. E os que eu perceber que tiver mais dúvidas, assim, de vocês. Aí, eu faço um vídeo mais atualizado, com passo a passo mais detalhado. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!